Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de convocar todos os companheiros deputados federais para comparecerem amanhã à audiência pública com os companheiros da Polícia Rodoviária Federal que estão compondo o cadastro de reserva ao movimento nacional, inclusive a vários deputados federais apoiando esse movimento para que eles sejam chamados para fazer o treinamento para que nós possamos ter um corpo preparado da Polícia Rodoviária Federal para atender o Brasil nos grandes eventos já a Copa do Mundo chegando, mas logo em sequência tem a Olimpíada mas além disso, bombeiro e policial rodoviário federal deputada Maurício Teixeira são duas instituições que trazem segurança à população brasileira desde a mais tenra idade qualquer criança se sente protegida quando vê o uniforme da Polícia Rodoviária Federal há necessidade que esses componentes do cadastro de reserva que são quase 800 sejam chamados para o treinamento tem muita gente sendo aposentada na Polícia Rodoviária Federal há necessidade de contingente então nós pedimos ao Ministério do Planejamento para fazer esse chamamento e convocamos os deputados federais para contribuírem, para comparecerem amanhã na audiência pública que foi convocada além disso, quero agradecer ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo Rangel, que nos atendeu ontem que vai levar uma viatura para prestar serviço em Colatina quando a ponte principal, a ponte da cidade está obstruída só está funcionando a segunda ponte Obrigado a Polícia Rodoviária Federal é uma questão de encaminhamento Obrigado